A falinha é tudo aquilo que a gente pode usar durante, enquanto está embaralhando, porque agora pela nova regra não podemos fazer durante a mão, para tiltar o parceiro, para constranger, para mexer com o ego do cara, para tentar tirar proveito depois na hora do pano. A falinha é justamente um discurso que você dá ou na mesa ou fora dela no mundo do pôquer, em que você já sabe que é mentira, só que você só faz para provocar os outros. Então, o cara acaba de ganhar o Sunday Million, aí no dia seguinte convidam ele, vamos jogar um torneio de 500 reais, ele diz, ah não, estou sem grana. Não, a falinha, o cara acaba de ganhar 300 mil do dólar, está sem grana, não é essa brincadeira da falinha. Falinha é aquele comentário, aquela cutucada que você dá no cara, então, tipo, tem um cara que está perdendo na mesa, mas aí ele ganha duas mãos seguidas, aí o cara fala, pô, só dá um na mesa, sabe que o cara está perdendo, mas você vai cutucar o cara, você vai dar aquela incomodada, aquela alfinetada no cara, para mim a falinha é alfinetada, né? Tem a falinha de graça, que é aquela coisa que você fala para brincar com um amigo, e tem aquela que quer te induzir alguma ação no jogo. É uma malandragem das palavras ali.